Eu vou... Ela tava dançando... Ela tá engordando de novo. As pernas dela tá ficando bolada. Como é que dança? Deixa eu ver. Samba aí. Como é que faz... Como é que luta a capoeira? Como é que luta a capoeira? E como é que dança a festa junina? Deixa eu ver. Vem cá, Juliana. Mas não esquece. A festa junina, como é que é? Como é que é? Deixa eu ver. A festa junina, como é que dança? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.